Obrigado aí pelo retorno. Então, é isso aí, gente. Aqui é o Blau e hoje a gente vai ter uma maratona de programação em besta. A gente vai tentar cobrir todos os tópicos básicos e essenciais para a programação, para você aprender a programar em besta, ou no mínimo começar a aprender. Eu estou olhando para cá, porque é aqui que está o chat, tá? Depois eu vou ficar olhando para aqui, na direção da câmera direitinho, tá? Mas eu estou acompanhando ainda os comentários de vocês, tanto no IRC, quanto no chat do YouTube. Enfim, o objetivo dessa nossa maratona é que vocês tenham, quem não conhece, obviamente, tenha uma noção de por onde começar a pesquisar sobre a programação no Shell padrão do GNU Linux. Desculpa, engasguei aqui, que é o BESH. Nesse trabalho de hoje, eu quero fazer uma abordagem diferente da que eu faço nas aulas particulares, diferente da que eu estou fazendo lá no curso Shell Guilu. Eu quero voltar um pouco às origens. Quando a gente falava do BESH como uma, entre aspas, linguagem de programação. O BESH é um Shell. O Shell é uma interface entre você, o utilizador, e o sistema operacional, o seu GNU. Nesse papel de ser uma interface, o que você tem à disposição, deixa eu mudar aqui, é uma interface de texto, onde você escreve comandos do tipo Shell, faça isso, ok? E tecla Enter e o Shell providencia para você a execução do que você escreveu. Então, é uma linguagem, porque você tem que saber o que dizer para o Shell na linguagem do Shell. E é também uma interface. O grande lance dos scripts é que o que você faria no terminal, a digitação de comandos, tipo, ECO, Olá Mundo, e aí aparece a mensagem Olá Mundo no terminal, o que você faz aqui é o que você faz em um script. O script nada mais é do que uma outra forma de executar o Shell. Todo script vai iniciar uma sessão do Shell, um processo do Shell. Esse conceito precisa ficar claro, porque tudo que você vai escrever no seu script é um comando. Então, da mesma forma que eu escrevo comandos no terminal, eu escrevo comandos no script. Só não aparece para mim o prompt, que é essa sopa de letrinha seguida do cursor. Aqui é o Shell dizendo para mim, estou pronto para receber os seus comandos. No script isso não acontece, porque os comandos são escritos todos de uma vez só, numa lista, numa sequência, em um arquivo, e é executado da forma que você escreveu. Um comando de cada vez. Então, o que o Shell interpreta no final das contas? Ele vai interpretar comandos, não necessariamente da forma que aconteceria numa linguagem de programação tradicional, uma linguagem C, um Python, um PHP. Ele vai interpretar comandos em vez de interpretar instruções e trabalhar dados ele mesmo. Toda parte de processamento dos dados, normalmente vai cair nas mãos dos comandos que nós vamos executar no Shell, mas não serão necessariamente o próprio Shell fazendo esse processamento. Ele tem como processar alguma coisa? Tem, mas não é o grosso do trabalho. Agora, sabendo que o Shell interpreta comandos, como que ele faz isso? Vou voltar aqui, vou limpar. Como que o Shell vai interpretar o comando? Ele vai fazer isso em cinco etapas. Deixa eu limpar. Na primeira etapa, o Shell vai separar tudo que eu digitar numa linha de comando, seja aqui no terminal ou no meu script, em palavras e operadores. Como assim? Deixa eu botar aqui, ó. Separa palavras e operadores. Como assim? Se eu digitei aqui anteriormente, eco ou lamundo, ele vai percorrer esta linha caractere por caractere, registrando os caracteres que ele vai encontrar, até encontrar uma coisa chamada operador. O operador é um caractere que tem um significado especial para o Shell. E os operadores têm uma característica, principalmente os operadores de controle, de separar palavras. O espaço é um desses operadores. O espaço, na linha do comando, é um operador que separa palavras. Então, ele vem aqui, E, C, H, O, achou o espaço. Achou o espaço, o que ele vai fazer? Vai registrar essa palavra, eco, essa sequência de caracteres, e vai continuar procurando outra palavra. Aí ele vai continuar o trabalho dele, O, L, A. Ah, achou outro espaço. Então, ele já definiu que existe uma outra palavra. Então, ele vai registrar O, L, A com acento. E vai continuar até o final da linha. No final das contas, nesse exemplo que eu tenho aqui, eco, olá mundo, eu tenho três palavras. Nesse momento, o Shell ainda não criticou as palavras que ele encontrou. Ele não classificou. São apenas três palavras que ele tem. A classificação, e eu vou apagar essa linha, a classificação do que ele encontrou em termos de palavras, e até na ordem que ele encontrou, é feita na segunda etapa. É a classificação de comandos. Porque aí, naquela lista de palavras, de novo aqui, o eco, olá mundo, ele vai dizer, ah, essa primeira palavra aqui, geralmente é um comando. Então, eu vou considerar o eco como sendo o comando que o utilizador quer executar, e olá e mundo, que foram as duas outras palavras que eu achei, serão argumentos do comando. No caso, o eco é um comando interno. E nessa segunda etapa, ele vai saber, o Shell vai saber, que se trata de um comando interno, e vai providenciar que isso seja executado dessa forma. Comando, argumento 1, argumento 2. As palavras vão virar comandos e argumentos. Ainda nessa segunda etapa, o Shell pode se deparar com uma primeira palavra, que não é um comando interno, mais um executável, um binário do sistema. A relação do Shell nessa segunda etapa com esse executável será exatamente a mesma. A primeira palavra é o executável, e as demais palavras são os argumentos que você está passando para esse executável. É só um detalhe, que comando é isso tudo, eco, olá, mundo. Ou então, eu posso pensar em comando quando eu faço ls e dou enter. Posso fazer aqui, ls e dei enter. Só que o ls em si é um binário executável, é um programa. Comando é o que eu estou escrevendo para que o Shell seja executado. Pode conter programas e comandos internos. Ou não, pode ser só comando interno. Ou não, pode ser só um programa externo. Está certo? Então, isso precisa ficar claro, porque eu sei que ls não é um comando interno do Shell, mas mesmo assim eu digo comando, porque eu estou tratando da linha que eu estou escrevendo para o Shell interpretar. Ainda nessa segunda etapa, acontece ainda na classificação de comandos, a definição de que as palavras e os operadores que o Shell encontrou vão formar comandos simples, como esse, eco, olá, mundo, ou comandos mais complexos, como, por exemplo, envolvendo um pipe para outro processo, para outro comando, um comando cat. Nessa linha, por exemplo, eu tenho dois executáveis, vamos dizer assim, o comando eco, é o comando em si que será executado, e o comando com o programa cat. Cat também não é um comando interno, ele é um executável, binário que existe no seu sistema de arquivos, é um programa, e eu tenho nessa única linha de comando, dois executáveis, vamos dizer assim, o eco, que é o comando interno, e o cat, que é um programa. Mas é um comando só, isso tudo é um comando só. Isso aqui, essa barrinha vertical, é o que a gente chama de pipe. significa que eu estou mandando os dados produzidos pela execução do eco Olá Mundo para o programa cat trabalhar com ele de alguma forma. O resultado disso, é que isso aqui é totalmente errado, é apenas uma demonstração do que eu estou chamando de comando complexo, é um comando que possui vários comandos, esse comando complexo é errado, porque o cat não precisa do eco Olá Mundo para executar o seu papel, mas serve para a nossa demonstração. Quem fez a exibição de Olá Mundo aqui dessa vez, só para você saber antecipadamente, não foi o eco, foi o cat, está certo? O cat é que fez a exibição do Olá Mundo, porque foi o que ele recebeu na sua própria entrada. Mas não é o assunto desse ponto, eu só quero que vocês entendam, que é o que esse tipo de classificação acontece nessa segunda etapa. E tem ainda um terceiro tipo de comando que o Shell vai encontrar, que é formado por palavras reservadas, é delimitado por palavras reservadas, e que na verdade vai delimitar e controlar a execução de vários comandos, que são chamados comandos compostos. Então, por exemplo, quando a gente fala em if, if é um comando composto, é um comando que vai permitir a execução condicionada de um conjunto de comandos. Então, existem formas de delimitar como esses comandos vão ser organizados e qual desses blocos será executado de acordo com a avaliação que o if fizer. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas esse é o tipo de comando que a gente chama de comando composto. E isso tudo é avaliado na segunda etapa de processamento do seu comando. O seu comando ainda não foi executado. Isso tudo é o Shell trabalhando internamente para se preparar para executar o seu comando. Então, primeira etapa, separação de palavras e operadores. Segunda etapa, classificação de comandos. Na terceira etapa, o Shell processa uma das coisas mais legais que ele tem para oferecer para a gente, que são as expansões. Não é a primeira vez no processamento que o Shell vai lidar com expansões. Lá na primeira etapa, ele já lidou com um tipo de expansão, que é a expansão dos apelidos. Nós vamos ver isso também com calma. Eu só estou fazendo um apanhado geral. Mas aqui acontecem expansões, e expansões das mais incríveis, que vão constituir basicamente um substituto daquelas funções internas de muitas linguagens para realizar tarefas complicadas, como, por exemplo, modificar a exibição de uma string, pegar uma substring, ou mudar texto de maiúscula para minúscula, ou, então, expandir caminhos e nomes de arquivos. Tudo isso é processado aqui nessa terceira etapa. E, para quem programa em Bash, para quem vai criar scripts, estão as ferramentas mais importantes do nosso trabalho, tá? Vocês vão ter contato com isso já já, para quem não conhece, mas já fica o aviso. As expansões são a cereja do bolo do Shell. Aí tem uma quarta etapa. Na quarta etapa, o Shell vai processar os redirecionamentos. Os redirecionamentos são a forma como o nosso Shell, o nosso script, vai poder, por exemplo, escrever em arquivos ou ler o conteúdo de arquivos. Então, aqui a gente vai trabalhar com fluxos de entrada e saída de dados. E isso pode ser redirecionado de várias formas. Nós vamos ver com calma isso mais para frente. Mas isso tudo acontece na quarta etapa. E, finalmente, a última etapa do Shell, a etapa 5, acontece depois do comando ser executado. Antes dessa quinta etapa, o que o Shell já fez? Separou palavras, classificou, expandiu o que tinha que expandir, redirecionou dados para lá e para cá. E aí, sim, o comando já foi executado. Mas o Shell não terminou o trabalho de processamento dele, porque a última etapa é ele fica esperando o comando terminar para capturar o estado de saída. Então, a quinta etapa é capturar o estado de saída. Essa aqui é a última etapa do processamento do Shell. Porque quando ele recebe o estado de saída, acabou o trabalho dele em relação àquela linha de comando, de um comando. E isso se repete para todos os comandos, tanto os que você digita no terminal, quanto para cada linha do seu script, para cada comando no seu script. Isso é muito importante perceber, porque é a causa da maior parte dos problemas que acontecem em relação aos nossos códigos. A gente não observa que existe uma sequência e conta com uma informação, com um resultado, que aparentemente seria o esperado, mas não é o que acontece, justamente porque a gente não sabe como que o Shell processa, qual é a sequência que ele segue para processar os nossos comandos. está certo? Vamos lá. Vamos lá.